E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Voltamos aqui exatamente onde o último vídeo parou. Vamos começar a missão de parar esses ladrões de roubar a pesquisa. Nossa, o Jacob tá bem ferido, né? Será que eu levo o Jacob? Eu não vou levar o Jacob não, mano. Tá com metade da vida só ele. Vamos levar só esses personagens aqui, então. Beleza? Então, vambora. Tem até uma cinematicazinha do avião indo, mano. Isso é muito legal. Eu acho que faltou dinheiro pros caras botarem uma música no jogo. Uma música legal. Aí, chegamos aqui, galera. Vamos lá, mano. Pronto, vindo e capaz. Tá, seguinte. Kill all enemies. Cadê os inimigos? Que eu não tô vendo. Tem que matar. Tá, Sofia, vai na frente. Eu tô no movimento. Cadê os inimigos, mano? Sinceramente. Eu tô indo. Tá, ok. Eu tô aqui. Tá, eu vou dar um dash com o cara aqui, porque ele é... Ele não pode andar muito. Cara, não tem inimigo aqui. Cadê os inimigos, galera? Não tem inimigo nesse lugar, não. Hmm. Vim pra traçar a árvore aqui. Talvez a gente ache inimigo pra essa direção aqui. Não, não achamos inimigo nenhum. Meu Deus do céu. Tá bom, vim pra cá. Ahn, você, meu amigo. A cash. Não tem inimigo, cara. Se eu vier pra cá, pra frente. Será que eu encontro inimigos? Não tem, mano. Vamos só encerrar. Ah, eles estão vindo pra cima. Ah, é um ladrão? Não é um alien. É um humano ladrão. Ainda bem que eu parei. Nossa, lá em cima também. Que filha da puta. Caramba, mano. Tô cercado. Caramba, é muito inimigo, cara. Ainda bem que eles são humanos, né? Eu tenho isso. Cara, será que eu acerto alguém daqui? Não, eu não acerto ninguém daqui. Na real, acho que eu devia atirar mesmo sabendo que eu posso não acertar ninguém. Droga. Shock Damage. Ah, isso eu já sabia. Ele pode tomar Dez, ele pode tomar Shred. Isso eu tô ligado. Cara. Se eu só recuasse, porque... É o seguinte, eu tô ferrado aqui. Eu vou recuar. Esses inimigos provavelmente vão vir pra cima de mim. Eu vou atirar, mano. Eu tenho isso. Nossa, não acertei nada. Vamos fazer isso. Vamos só correr pra cá, mano. Tem que fazer, não. Corre pra cá. Esses caras vão flanquear a gente depois. Bom, Mar. Tá, desabilitei o braço dele e ferrei com ele. Vamos mover pra cá, pra árvore. Atrás da árvore a gente tá safe aqui. Será que o inimigo tem kit médico? Vem, pega um. Eu fico me perguntando isso, galera. Vou atirar, vai. Destrói-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Parada. É melhor atirar do que o inimigo ter um kit médico e ferrar com a gente. Agora eu tô com medo de ser flanqueado, mano. Eu vou correr pra cá. Aqui eu acho que eu não vou ser flanqueado, sinceramente. Nossa. O AX é uma merda, né? Mas vamos lá. A lá, aquele lá de cima vai mirar aqui embaixo. Nossa. Nossa, cara. Caralho. Beleza. De novo. Caramba. Como que você tá acertando ela daí? Mano, começou as mentiradas. Olha lá. Olha, começou a mentirada. Não é possível. Isso são armas de energia ou impressão minha? Eu acho que eles tão usando a tecnologia daqui. Por isso que eles tão acertando os tiros muito fácil. Correu duas vezes. Errou o tiro. Maravilha. Cara, quando o inimigo erra o tiro é tão bom. Ah, não. Beleza. Ele deu Overwatch. É um desgraçado. Ah, é o seguinte agora, mano. Porque a mulher tomou tiro. Aí é foda. Vou ter que atirar em você, seu filho da puta. Não erra, tia. Nossa. Caralho, que tirão, velho. Que tirambaço que ela deu, cara. Corre pra cá. Daqui dá pra acertar dois. Caralho, cara. Que tirão que a mulher deu ali. Pra atirar naquele cara, eu tenho quase certeza que eu vou só tomar um Overwatch do maluco. Mas eu não tô nem aí, mano. Só toma. Ataque sucessivo. Não tomei Overwatch, não. Beleza. O cara ficou deised. Aqui eu tô protegido de dois. Ali eu tô protegido de um. Eu pretendo continuar aqui nesse lugar aqui. Recebendo. É isso realmente o que eu posso fazer? Morreu. Morreu. Vamos morrer pra cá? Morreu. Aqui é mais fácil de flanquear o cara. Pra cá, pra árvore agora. Não. Não, 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 não. Errou. Boa, tava muito longe. Não ia me acertar nunca esse tiro. Cara, eu vou atirar daqui mesmo. Não tô nem aí, galera. Toma. Tá, beleza. Um cara vai morrer pro sangramento. Não é possível aquele que tá lá em cima. Nossa, olha o tanto que o bicho... E Overwatch de novo. Beleza. Ótimo. Esse cara tá sangrando. Ele vai se esconder porque ele não tem como atirar em ninguém. Então ele vai sangrar até morrer. Errou. Nossa, tá tentando acertar a sniper. Que babaca. Ai, meu Deus do céu. Caramba, cara. Outro tiro, matou. Não, não matou não. Não, não matou não. Como é que pode? Mais um. Como é que pode? Beleza, cara. Acerte. Não tem kit médico, não. Ela não tem kit médico, não, mano. Você precisa de um ângulo. Não tem ângulo pra acertar, beleza. Eu vou atirar com essa arma aqui mesmo. Só vai. Oh! Correi pra cá, não vai rolar. Vou estar lá. Eu estou preparada. Eu acho que eu vou dar a volta aqui e atirar nele. Estou atirando o braço que está com a arma. Não vai mais poder usar esse braço, cuzão. Ah, olha aqui, galera. Laser pistol. Por isso que ele estava acertando os tiros. Sabia que era alguma coisa do tipo. Eu vou me mover esse pra cá, pra frente. Lire um atirar. Ah, eu acho que a melhor coisa é só atirar, vai. Beleza? Vamos lá, atira de novo. Ah, 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 ah. O outro entrou em pânico. Ah, ah. Essa personagem aqui, eu vou, eu vou lá até lá. Quickly. E vou pegar a pistola por no chão. Ah, ah. Beleza, tem alguém sangrando lá em cima. Tem esse cara sangrando aqui, ele não vai conseguir atirar. Mas será que ele consegue bater? Ah, ele consegue atirar. Eu não acredito nisso, galera. Eu não acredito nisso. Mano, não, 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 não. Eu não acredito nisso, cara. Você tá fudido, meu parceiro. Estou bem certeza que isso foi um curto. Tem um idiota aqui em cima que a gente não vai conseguir atirar. Move pra cá com essa mulher aqui. Olha, pistola laser aqui. Isso aqui é munição? É munição, mano. Magazine. Isso parece um problema. Precisa de uma posição melhor. Não sei, sinceramente. Mas você consegue. Próximo turno você regaça esse maluco aí. Pra esbagaçar a cara dele. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai correr? Tem o Overwatch. Tem o Overwatch, mano. É um filho da puta mesmo. Recebendo. Acho que eu consigo atirar nele daqui, mano. Sinceramente. O braço dele, talvez. Vou tentar. Toma. Vai tomar mais tira. Pra deixar de soltar. Vou na perna. Não acerto a perna. Melhor no braço. Ae. Acabou a missão. Beleza. Takeshi chupou. Sofia. E aí, mano? Será que a gente ganhou uma tecnologia nova? Saberemos daqui a pouco. Aqui já. Olha. A senhora. and I'd like to thank you on behalf of Sinedrion as a whole. You know, outsiders sometimes think of Sinedrion as a bunch of naive, helpless people living in a big bubble and I know we can appear that way but the truth is, we are more like a powder keg. Trying to build a truly democratic society without hierazis involves a lot of arguing. The terraformers want one thing, the polyphonic tendency another. Zara clashes with Nikolai, Stas tries to keep everyone calm, every haven has a totally different set of priorities and then something like this happens. Okay. I'm being honest about our flaws because I think, crazily enough, the whole thing works. We've built something remarkable, given everything we've been through and the Phoenix Project could help us really make a difference on this wretched planet. Think about it, please. We have a lot in common. And here's your payment. Beleza. We believe in people being rewarded for their labor. Okay, então, olha, eu posso não aceitar, mas eu vou aceitar. Obrigado. You're welcome. Eu espero que nós possamos trabalhar juntos de novo. Beleza. Eu ganhei tech. Obrigado. Tá bom, mano. Aí, ajudamos o povo desse lugar. Vamos dar uma olhada nos soldados aqui, pós-missão, né? Ahn... Speed. Seria bom. Bota speed aqui nela. Return fire. Quem atira em mim, toma tiro de volta. Ahn... Return fire é o melhor, mano. Não posso pegar? Não posso pegar? Ah, custa pontos. Tá, peraí. Tá 15. Tá, vou pegar skill, então. Cara, mas o que é isso aqui? Ixi. Vamos pegar return fire. Quem atirar em mim, vai tomar tiro de volta. Otário. E vamos pegar speed. Próximo personagem aqui. Vamos guardar uns pontos aqui. Beleza. Dash. Eu vou pegar com ele também, o dash, porque é barato. Se fosse barato, eu não pegava, não. Ahn... Agora o nosso sniper. O custo do Overwatch é reduzido por 1. Isso é bom. Com o custo do Overwatch reduzido por 1, Eu acho que eu consigo atirar e dar o Overwatch. Provavelmente. Dá pra pegar essa habilidade aqui? Vamos pegar, vai. Não, pera, 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 pera. Ah, tá. Beleza. Tá, pegamos as habilidades. Dá pra pegar dash com esse maluco aqui. Vamos pegar dash também. Tá bom, galera. A gente tem as habilidades aqui. Vamos em pesquisa. O que dá pra fazer com isso aqui? Ah, autópsia do bicho. O que é mais rápido? Ah, olha só. Dá pra pesquisar essas pistolinhas. Sinedrion. Vamos pesquisar Sinedrion. Teria essa facção... Da tecnologia. Dá uma olhada na base. Não tem como construir nada na base por enquanto. Vamos só passar o tempo. Deixar terminar essa parada de 8 horas. Deixar os soldados descansando, né? Opa, pera aí. Tem que voltar a base, mano. Opa, terminou. Nova pesquisa disponível. Pera aí. Não, isso aqui é inútil, pô. Ah, research. Range protocol. Beleza. A gente pode trocar recursos com os outros. Isso é interessante. Vou pegar isso aqui. Tá, mas vamos voltar a base primeiro. Que é a base que a gente cura os personagens, pô. Eu dei mole, pô. Era aqui. Aê. Nossa. A gente achou um povo que é ritualístico. De Algury. Beleza. Será que fica aqui pra baixo? Tá, eu tô pesquisando o Sinédrio, mas eu não tô nem aí, mano. Tá, a Sniper tá machucada, mas os outros personagens estão meio que ok. O que se eu explorasse pra cá pra baixo, vai? Vamos dar uma olhada. Opa, Explore. Tô esqueci de apertar o botão Explore. Tava passando só o tempo. Ah, The Poison We're In. A gente achou o pessoal daqui de baixo. Eliminar a infestação de mutantes. Hum, o que será que a gente faz? Bora fazer, vai. Eu posso levar todo mundo? Eu não vou levar Sniper. Ela tá muito machucada. Ela vai ficar. Mas eu vou levar o Jacob. Tá se recuperando. Ele vai junto. Vambora. Aí, tamo chegando. Tomara que essa missão não seja difícil, galera. A gente tá desfalcado, tem um personagem machucado. Tomara que não seja difícil essa missão aqui. Sniper todos os inimigos, como sempre, né? Não pode esperar. Beleza, move pra cá, Takeshi. Pra cá pro meio. Nossa, deve tá cheio de inimigo pra cá pro meio. Só falo isso. Eu tô pronto. A gente agora, com visão desse bicho, a gente pode matar eles. Não, né? O jogo não... Se o jogo deixar, a gente mata. É... Dá um dash pra cá, pra trás. Eu não quero ficar perto deles, não. Esses bichos aqui, eu sei quais são. Eles explodem quando a gente... Quando a gente meio que entra em contato com eles. Vamos fazer isso. Explodem na gente. Eu acho que é... Beleza, morreu. Aqui tem um. Olha só. Deixa eu vir pra cá. Vou usar dash aqui. Olha lá. Alerta. Ué, mas a gente já não tinha alertado? Tá, vai, morre. Morreu o bicho, desgraçado. Vai pra cá. Essa missão não vai ser difícil, não. Vamos só passar. Pelo que eu tô vendo, vai ser fácil. Missão de infecção, missão de... Ah, mano. Tem um aqui, olha só. Eu vejo eles. Puta, dois, mano. Ah, caralho. Tá, seguinte. Só atira. Um menos pra preocupar. Vamos mover pra perto pra não ter chance de erro Eu ia falar Mano, ele vai tomar explosão Esse cara aqui, corre pra cá Nossa, Jacob Não, Jacob Ah, pô, ele parou de andar, beleza Não Parou de andar Nossa, cara Ai Deu dano Ele dá dano de explosão e ele dá dano de veneno, cara Que desgraçado Não, esse daí não, esse daí não Ah, parou Parou de andar Cara, quanto verme, cara Verme pra caralho Tá, vamos lá Primeiro a gente se livra dos bichos A gente não pode se curar ainda Beleza, se livramos dos bichos Acabou os pontos? Acabou Mas não tem o que fazer Caralho, aqui tem três, mano Aí é foda, mano Ah, eu acho que eu Gastar um ponto pra ir Eu acho que é uma ideia ruim Fazer isso, né Vamos vir pra cá? A ideia correta seria vir pra cá Atirar Beleza Agora vem pra cá Ah, você Não, eu quero saber do cara que tá aqui em cima Será que ele acerta? Seu duvido Porra, acertou É isso aí, mano O cara acertou Dentro tem também Mas eu acho que daqui Ele não acerta ninguém, não Certa? Caramba, acerta Aqui ele acerta também Tá, então só Encerra o turno Tá, eu não quero gastar muito ponto, cara Pra me mover Acho que eles estão Tendo posição Eu estou no overwatch Boa Tive uma Será que ela acerta o outro também? Não, ela atira Ela atira uma vez só Tá, Jacob Seguinte Já pode se curar, Jacob Boa, me curei Vai tomar tiro, bicho Vingar de você A vingança de Jacob Move pra cá All I need is a clear shot Caramba, mano Blum Ah, errou os três, cara So close nada Tu errou os três, maluco Here Target detectado Ah, tem mais pra lá Tá, beleza Vou matar Vou matar O daqui da frente Só mata Se tiver com Esse bicho aqui Essa mulher aqui Acabou a missão Easy, galera Ah, mas o Omar Não upa, cara Eu queria tanto Pra o Omar, mano Pra ele dar mais dano Ae Only when we encounter A potential ally We first send the apostle To the onceborn To check them out But I'm gonna break protocol To say thanks Now listen I'll be honest with you The Exalted Is the only one Who has any real answers Tobias West May be clever And Sinidrian May sound great But only the Exalted Is dealing with the world As it actually is She can lead us Out of this mess Give us lives Worth living Eu gostaria de conhecer Um pouco mais, vai Mas será que pode dar merda? Se você quiser trabalhar Com nós Você ainda tem que lidar Com a hierarquia Worka sua forma From the apostle To the onceborn To the keeper To the threshold All the way up To the Sinid Of yearning And the Exalted Herself That's hard work Beleza You have to earn The knowledge you gain But trust me It'll be worth it And if the Sinid Give you trouble Let me know Cara, essa facção É inimiga daquela Que eu conheci no começo Mas eu não tô muito afim De fazer Amizade com eles não Beleza, então Galera, é o seguinte Acho que eu vou encerrar Por aqui, mano Vou encerrar por aqui Esse jogo é bem mais legal Do que o Excom Bem mais legal Do que eu esperava Ele é rápido Você não precisa ficar Ficar fazendo missões gigantescas Vamos só terminar De pesquisar Essa parada aqui Vamos voltar pra base, né Opa, terminou aqui Sinédrio 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 Esperando para uma solução tranquila. Outros advocaram colocar a humanidade antes da natureza e acreditando o planeta para si mesmos. Confiando na segurança de suas havens, os povos de Sinedrine discutiram sobre o melhor caminho para frente. Mas o Pandora vírus tinha pouco interesse em seus argumentos. E seu poder ainda estava crescendo. Beleza, é uma sociedade que evoluiu tecnologicamente, mas tem dificuldades, conflitos morais ali, né? Eu gosto disso, galera. Eu acho isso legal pra caralho. Tá, vamos colocar uma pesquisa aqui. Vamos colocar a autópsia desse bicho aqui que a gente encontrou. Símbolos de não sei o que. Não, vai levar 13 horas. Eu queria fazer a autópsia desses bichos que a gente encontra. Vamos só deixar aqui, ver o que a gente ganha com isso. Manufatura. Ah, dá pra fazer coisas, olha só. Munição. Caramba, a gente tem muita coisa aqui, mano. Tem como dar scrap nos itens. Tá, seguinte, galera. Vou botar uns pontos aqui no Jacob, que ele upou. Bem merecido, hein, Jacob? Pega Return Fire. GG, Jacob. Vou botar pro Jacob carregar peso ou pro Jacob andar? Jacob andar é melhor. Tá bom. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente volta com mais exploração desse jogo, que tá muito bom. Eu tô me surpreendendo positivamente com esse jogo, hein, galera. Pensei que fosse ser mais o mesmo, mas tá maneiro. Beleza? Então, falou. Tchau. 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 Tchau.